O que é isso? 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 O que é que a manhã tem um quebra agora? O que é isso? Você pode dar uma esticada? É melhor, não será? Vai lá, vai lá, dá uma esticada. Fica mais pra direto com uma esticada ali. Deixa eu dar uma esticadinha, peraí. Ae. 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 Cuidado. Cuidado. Cuidado devagar, tá? Vai. Vai. Vai lá embaixo. Vai. Vai lá embaixo. Ae. 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 Não mexe não, não mexe não. vai desenroscar a sua peça. Ae. 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 Ae.